Sim, agora vamos para mais um vídeo, outro vídeo de mods que no vídeo anterior teve muita gente que estava com dificuldade, estava com dúvidas sobre os mods que eu não mostrei, na real mostrei, mas eu não instalei. Então para quebrar qualquer dificuldade que vocês vão ter, resolvi fazer logo esse vídeo aqui para mostrar os mods que a galera mais queria ali instalar e não estava conseguindo. Então, primeira coisa que pode parecer besteira, mas fecha o jogo antes de instalar os mods para poder ativá-los. E já aproveitando aqui na pastinha onde estiver o seu jogo instalado, para quem tiver Steam, vou ensinar aqui novamente como que encontra a pasta. Você vai vir aqui no nome do jogo, gerenciar, e aqui você vai vir aqui em explorar arquivos locais, que ele vai abrir a pastinha aqui do jogo onde está instalado. Caso o seu jogo não seja na Steam ou que seja lá, você vai ter que encontrar a pasta onde ele foi instalado. Feito isso agora, vamos para os mods. Então os dois mods que a galera mais curtiu foram o Portable Scanner e o Easy Delivery, que eles não conseguiram instalar. Então para ficar mais fácil, vou mostrar para vocês. Primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, é baixar aqui em download manual e coloca aí uma pasta qualquer que você queira. Lembrando a vocês que toda vez que você vai baixar, ele informa aqui qual você vai colocar. Mas tem algumas dúvidas, por exemplo, esse aqui, ele aparece os dois para instalar. Aí você pensa, qual pasta eu coloco não está dando certo, amigo. Nesse caso aqui, coloca nas duas, como está dizendo ali. Mas eu encontrei uma solução tão fácil que você nem vai acreditar. Vou baixar isso aqui e vou baixar o Portable também. Olha lá, toda vez que eu clico em download ele aparece. Aí você pensa, pô, mas está aqui o nome dos dois de novo. Esse é o segredo, amigo. Esse é o segredo. Vou baixar aqui, lembrando que como eu falei, todos vêm zipados, amigo. Zip é um módulo de informática básica. Você conhece aí, amigo. Você conhece sim. Vou baixar aqui os dois e vou colocar na pastinha. Depois que você baixou, ele vem zipado, você vai deszipar. Eita, que nome é esse? Então, extraí os dois aqui. Eles vão vir em DLL, como você já sabe do vídeo anterior. Vou copiá-los, levando aqui para a pasta original. Vou vir aqui agora no BPNX, plugins, e vou colar os dois aqui dentro. Mesma coisa o restante. Loader, vou vir aqui em mods. Do loader é diferente, né? E vou colocar aqui. Caso você tenha dificuldade com outro mod, sei lá, ouviu alguém falando que não conseguiu no limite lá do max order. Copia para os dois. Esse é o segredo. Pega o DLL, coloca nas duas pastinhas que vai funcionar com certeza. Aqui, ó. Fiz o teste aqui, ó. Plugins, ó. No max aqui, né? Ok, ó. Viu? Coloquei nas duas pastas e tá funcionando. Ah, beleza. Tudo tá funcionando. Depois que colocou os DLLs, agora é hora de abrir o game. Dentro do game já estamos aqui. Vamos testar o primeiro, que é o portable, o scanner portável. Ó, pode perceber que meu carrinho tá vazio, né? Vou pegar aqui, sei lá, vou pegar o shampoo aqui, ó. Pra usar ele, você mira no desenho aqui, ó. E aperta a bolinha do mouse, o scroll. É que eu falo bolinha que a galera fica arrastando. Então, aqui, ó. O scroll, ele ativou, apareceu a mensagem ali em cima, ó. Entendeu? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco shampoos, tá vendo? Comprei o cinco, ó. Você vai perceber aqui, ó. O cinco tá aqui. E agora, apertando a letra L, ele vai transferir automaticamente, como um feitiço, a sua caixa para o estoque. Então, você pode pegar aqui, ó, novamente, ó. Se o estoquista, ele estiver trabalhando, se você tentar mandar, ele não vai deixar. Porque o estoquista tá trabalhando, né? Então, não tem como você fazer com o mesmo produto que ele tá trabalhando, ok? Mas tem um segredinho aqui agora sobre esse mod que a gente vai resolver. Mas, antes disso, lembrando a vocês que você pode usar, no caso, os dois mods, tanto lá dentro, tanto aqui fora, né? Aqui, ó. No caso, aqui no estoque, ó. Se eu quero agora a farinha, eu clico o botão, né? Com o scroll do mouse, a farinha já foi colocada pra compra. Uma coisa importante também que você pode fazer. Você colocou, sei lá, duas. Ih, não era duas, eu só queria uma. Então, com Alt, você remove, tá? Apenas com o scroll você adiciona. Com o Alt e o scroll, você remove. Beleza? Então, fica aí o quesito desse. Agora, temos uma informação importante que é o quê? Vou mostrar pra vocês que é fora do computador. Então, lembrando a você. Terminou, você vai fechar o jogo. Fechou o jogo, né? Pra deixar ele aberto, tá? Agora, é um segredo muito importante. Aqui dentro, né, da sua pasta original do game, tá? Aqui na pasta Supermarket, você vai vir aqui, ó, em ML Loader. E aqui dentro, vai ter a parte de User Datas, né? Aqui dentro, você vai abrir. E aqui tem umas configurações de mods pra você poder mexer. Como a gente já mexeu lá no Story Rename, no mod anterior. Aqui, vai ter a Mellon Preference. Você vai abrir ele aqui, ó. Clicar duas vezes. Ele vai perguntar qual arquivo você quer usar. Você vai usar aqui, ó, bloco de notas pra abrir. Tá? Então, você vai abrir aqui, ó. Vou abrir só uma vez mesmo. Então, ele vai abrir esse documentozinho aqui, ó. Igual foi o do nome, tá vendo? Vai abrir esse documento aqui, ó. Com algumas coisinhas que vai te ajudar. No caso, aqui você pode colocar, ó, a letra L, né? Aqui, você aperta, ele já vai direto pro estoque. E aqui também tem essa opção chamada de Auto Hack. Eu coloquei aqui já True. Ele vem assim, ó. O de vocês vai vir False, assim, ó. False, tá? Esse Auto Hack, ele vai habilitar o quê? Ele vai habilitar a entrega automática de caixa. No caso, aqui eu vou colocar True de novo. E vou apertar o Ctrl S pra salvar. Ou você vem aqui, arquivo e salva. Tá? Feito isso agora, vamos abrir o Market de novo. Voltamos novamente ao jogo e vamos testar agora. Aqui no caso, ó, pra te perceber aqui, eu vou comprar farinha. Tem duas, dois estoques de farinhas aqui vazios, né? Então, eu vou vir aqui. Eu poderia ter usado o scanner, né? Mas tudo bem. Então, eu vou comprar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Comprei quatro estoques pra preencher ali, ó. Comprei quatro caixas. Vamos pegar a caixa... Ué. Meu Deus, roubaram as caixas. Tem ladrão aqui. Não, calma, galera. Aqui, ó. Pode perceber que já tá estocado bonitinho. E aí, meu querido? Como eu já falei, você não vai fazer nada. Agora você só vai acabar o cochilado e deixa o jogo trabalhar pra você. Lembrando, né? Como você vai ter vários e vários e vários estoquistas. Então, colocou ali. E aí, meu amigo, é só abraçar. Pra você nem entrar mais no seu estoque. Nunca mais. Né? Se você queria, então tá aí, ó. Nunca mais você vai entrar no seu estoque. Eu acho que é só essas duas dúvidas que a galera tinha sobre esses dois mods. Lembrando a vocês, eu vou fazer aqui de novo pra não ter perigo. Então, meu querido, é a mesma coisa. Você vem aqui, ó, no Market. Você vai vir aqui nos mods. Aqui, ó. Tem vários mods que eu já falei pra vocês. Você vem aqui, escolhe um que você quer. Vou pegar aqui, ó. Um que eu não acho atraente. Vou pegar aqui um qualquer. Pronto, olha só. Vou pegar aqui um. Peguei esse aqui, ó. De cinco prateleiras. Que dá pra gente ver na hora. Pegou. Você gostou desse aqui? Você não gostou desse aqui. Eu quero esse aí. Então, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui. Aqui, ó. Cadê a partizinha de download aqui, ó. Manual que eu download. Vou baixar aqui, ó. Mesma coisa, ó. Baixei. Segredo nenhum. Vou baixar aqui. Peguei qualquer um. Nem testei isso aqui. Se der ruim, alvivaça. Ih, vai ser feio. Baixei. Vou extraí-lo aqui. T-L-L. Vou ctrl-C. Voltei na pasta original do game. Vou vir aqui bem pro Nex. Plug-ins. Coloquei um aqui. Coloquei. Coloquei. E vou vir aqui no outro mod. Escolhei aqui. E partiu. Gameplay. E agora dentro do jogo, você pode chegar aqui e perceber que funcionou. Acho que não funcionou também. Puts, não funcionou. Esse cara é um lixo. Calma, amigão. Você tem que comprar, né? A vida não é tão fácil assim, não. Você vai lá no mercado não. Mobile e compra aqui, ó. Sinkerture Shelves aqui, ó. Vou comprar. E aí você percebeu que o mod funcionou. Porque agora a gente tem, né? Uma mesinha aí, ó. De cinco prateleiras, meus amigos. Tá vendo? Simples, fácil e rápido. Pra você não ter mais dificuldade com nenhum mod. Gostou? Curtiu? Te ajudei? Então deixa o like, amigão. Deixa o like. Comenta aí abaixo. Se tem dúvida. A gente faz o possível pra trazer a solução pra você, meu querido. Então valeu, galera. E até o próximo vídeo.